A Hyundai aqui no Brasil acaba de lançar o novo Creta, em três versões, com motorização turbo e uma versão no motor aspirado. Ele traz um design polêmico, mas o interior recheado de tecnologias muito interessantes. E como eu havia falado aqui no canal, já cravei, tinha cravado que esse carro seria vendido em duas versões, a versão nova e a versão antiga, igualzinho aquele Creta Action lá no fundo. Eu vim mostrar para vocês a versão que resta, a versão mais acessível do Creta na versão antiga, com seus opcionais, preço público e futuro, talvez um preço para pessoa com deficiência. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e ativa o sininho para receber mais vídeos. Tem esse Creta na versão Action com motor 1.6 e câmbio de seis marchas. Vamos falar primeiro do exterior desse carro, que vai ficar nesse carro das versões, né? Já começamos a perceber o farol tipo halógeno, sem faróis de milha, grade com o logo da Hyundai cromado e detalhes pretos aqui, preto em duas texturas de preto, um preto mais acinzentado aqui e o preto fosco. E uma moldura prata aqui, na boca da entrada de ar, que dá um destaque. Ficou bonito a frente desse carro. E aí o Creta na cor preta, se eu fosse comprar um Creta, eu compraria na cor preta, viu? Que eu acho a mais bonita. Passando para a lateral do carro, as rodas são de alumínio aro 16 polegadas, então nada de roda de ferro com calota. Temos repetidor de seta nos retrovisores e maçanetas na cor do veículo. Não é maçaneta preta nem retrovisor preto, tá? A moldura da caixa de rodas segue toda a parte, perfil baixo do carro, até a parte traseira, juntando com o detalhe do para-choque traseiro. Temos também aqui o rack de teto. Rack de teto na cor prata, para combinar com o detalhe da frente do veículo e das rodas também. Na traseira do Creta, ele não traz nenhuma inscrição da versão, somente o nome Creta, que ficou Creta, né? Então nós temos duas gerações de Creta ao mesmo tempo. Logotipo da Hyundai cromado e uma barra cromada em cima da iluminação de placa. Aqui também nós temos acesso ao botão eletrônico da abertura do porta-malas. No porta-malas, temos os 431 litros de porta-malas. Litragem muito interessante para esse veículo. Pô, e vamos entrar no carro agora, né? Temos aqui a porta em plástico, né? Mas um plástico de uma qualidade interessante, um toque gostoso aqui. Vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas e retrovisor elétrico. O puxador aqui tem uma textura diferenciada, um suporte que comporta objetos para uma garrafa e bastante espaço, além do alto-falante. Passando aqui para a parte dos bancos, nós temos o ajuste de altura dos bancos com o ajuste da lombar aqui, da altura da lombar. Os bancos em tecido, uma textura bonita, um banco bonito. Esse daqui não é um banco de má qualidade, não. Um banco interessante. E passamos para o interior do veículo. Já encontramos aqui ajuste de altura e profundidade do volante. Então esse carro tem ajuste de altura e profundidade do volante, combinado com o do banco para você colocar uma posição perfeita. Nessa lateral encontramos o botãozinho do controle de estabilidade de tração. Dentro do carro nós temos o volante da Hyundai, com os controles de atendimento do telefone, controles do som, que a gente já mostra para você. Tem o som com bluetooth, então é um rádio com uma telinha azul aqui que parece, não é multimídia, mas é um rádio muito legal, muito competente para você que tem aqui as funções de som e telefone, né? Atender telefone, ele funciona muito bem. Temos aqui também os controles do computador de bordo. Lá no cluster tem o velocímetro e o contagiiros analógico e aqui no meio um computador de bordo. Temos mais aqui embaixo, ar-condicionado, posições de ar-condicionado, aqui mais embaixo, uma saída 12 volts, duas saídas 12 volts, tipo tomada, né? Uma entrada USB e uma entrada auxiliar. Temos câmbio automático de seis marchas, mais para cá, deixa eu virar aqui, suporte de braço com porta-objetos. E aqui atrás temos os bancos traseiros, né? Claro, cinto de três pontos com encosto de três cabeças, três cabeças para todos os passageiros. O espaço interno desse carro é muito legal, ele tem 2,60m de entre-eixos, 431 litros de porta-mala e 4,30m de comprimento. Então, o Creta é um carro bem espaçoso, você consegue notar, e se eu virar aqui para mim, você consegue perceber que tem um espaço muito interessante aqui. Sobre o capu desse carro, encontra-se ainda o último Creta 1.6 no mercado. Esse aqui é 1.6 capa de 130 cavalos e 16,5 kg de torque, aliado ao câmbio de seis marchas. Empurra bem esse carro, porém, vamos ver aqui os índices de consumo, como que estão aqui, ó. Na cidade esse carro faz 7.1 metanol, na rodovia 8.2, na gasolina 10.1, na rodovia 11.3. Não é nada diferente de qualquer outro SUV do mercado. A SUV não foi um carro projetado para ser muito econômico, quem compra sabe disso daí. E o Creta, ele tem um bom powertrain. Esse conjunto mecânico aqui fez muito sucesso. Vamos ver agora que ele vai ser substituído pelo turbo nas novas gerações. E o que ele vai ser substituído pelo turbo nas novas gerações.